Música Ai que lugar lindo, olha Eu amei aqui Aqui é muito cara de outono, né Ai eu amei esse parque, achei lindo Essas árvores super vermelhas Do Japão, vou te falar, viu É a coisa mais fofa Ah, essa árvore acho que tava cheia de vermelho, né Caiu tudo já Né Deu Nossa, essa aqui já secou Imagina aquele campo lá em cima Acho que é a parte do rio Sério? Vamos lá ver Vamos lá ver Mas que campo grande é esse? Nossa Que legal Será que isso aqui fica bem mais pesado? É um rio mesmo, né Nossa, fica várias barraquinhas lá pra baixo Nossa, que bonito E aqui somos nós, né mamã Yeah Tem as árvores ali super lindas Nossa, nem imaginava que ia ser tão lindo esse parque Né? Aprovado Que lindo Vem cá, amor Nossa, você também Claro é Senão a luz caiu Claro é Senão a luz caiu Tem um motorista bêbado aqui na nossa frente, ele está meio descontrolado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto